Música 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 Oi boa tarde e você se atualizou do Pepeitaquera.com onde nós vamos aqui ou lá na praça do centro de Itaquera, a antiga praça da estação Estamos vendo os meninos do skate O skate é um esporte que foi inventado na Califórnia, nos Estados Unidos Consiste em deslizar sobre o solo e enfrentar obstáculos Equilibrando-se numa pequena prancha chamada de shape Dotada de quatro pequenas rodas e dois eixos que tem o nome de trux Com o skate executam-se manobras com baixo ou alto grau de dificuldade No Brasil, o praticante de skate recebe o nome de skatista Enquanto que em Portugal chama-se skater O skate é considerado um esporte radical Dado seu aspecto criativo e a habilidade do skatista É verificada pelo grau de dificuldade dos movimentos executados em cima do skate O Brasil, claro, tem grandes nomes no mundo radical do skate E em Itaquera está surgindo uma nova geração desse esporte radical E claro, o nome do skate conta também com praticantes meninas Meninas, sim, meninas Essa matéria foi feita no centro de Itaquera Mais especificamente na praça da antiga estação de trem Que fica agora ao lado da Radial Leste Continuação da Radial Leste Meu nome é Jessica Ribeiro, tenho 16 anos E no momento sou estudante de andar de skate Quanto tempo você já anda de skate, Jessica? Eu comecei a andar com 12 anos E hoje você está com quantos anos? Estou com 16 Então há 4 anos, é isso? O que você acha que seria necessário para incentivar as meninas a andarem mais de skate? Abrir mais espaço Um skate para meninos Abrir mais espaço para elas poder incentivar mais a andar de skate, né? Meus pais apoiam Tanto que meu pai, ele anda de skate Ele que me sentiu boa andar de skate Ele me sentiu de mim quando eu tinha 12 anos E ele queria que eu andasse Tipo, me sentiu boa total No começo eu não ligava muito a diferença Porque eu era uma menina Aí eu comecei a andar de skate e comecei a gostar mesmo de skate até hoje Tchau, né? Reveitaquera.com, uma visão real Estamos aqui com dois jovens skatistas aqui Gostaria de saber o nome de vocês e quanto tempo vocês já andam de skate Olá, Reveitaquera, meu nome é Luciano, filha do Santos Eu ando há 8 anos e meio Meu nome é Cleber Ando um ano de skate, é isso aí A gente vem aqui nesse espaço público que é montado aqui É um bom lugar para se divertir Tem um policiamento aqui em Assalto A referência, eu comecei a andar na casa de um amigo meu Chamado Leandro Saguão Que antigamente era amador, aí virou profissional Aí isso me foi incentivar o pessoal onde eu moro no Jardim Campos a andar Eu comecei a ver ele, peguei gosto, daí fui a mim A gente nem vê na sua nova Jardim Campos fica onde? A gente está em Paulista Aí você vem para cá? É, vem para cá Muitas vezes quando a gente não tem dinheiro a gente vem remando mesmo Quando a gente acorda cedinho Põe comida na mochila e almoça aqui mesmo E lá naquela região não tem nenhum espaço para vocês andarem de skate? Não, não tem Tem uma escola chamada Charles de Gaulle Que tem um projeto de escola da família Mas de vez em quando eu pego um obstáculo meu Levo para a escola O pessoal que gosta de andar de skate anda lá Claro, é loucoberto Ah, eu tive nesses 8 anos e meio de skate 32 fraturas Eu fraturei o tronzeiro direito 3 vezes Operei o cotovelo, o ombro, desloquei Os dois ombros, o dedo Pode ver que eu queria ver esse dedo aqui 3 vezes O dedo mindinho Aí não volta mais para o lugar, fica meio torto Mas machiquei a mão dizendo que pula a escada Um pouco aí O que mais? Que bem a costela, o dente, o nariz Pode ver um carocinho aqui, a boca E ele aqui do lado Mas nada tão grave, sério Para que eu possa parar mesmo Quem realmente gosta não tem fratura que possa parar mesmo Qual o seu contato com as pessoas que tiver interesse em estar te apoiando, te incentivando Ou pode entrar em contato com você? Ah, eu estou sempre aqui em Itaquera aqui Ou na pista do Carandino Parque da Juventude Tem um 80463130 Quem poder ajudar, camiseta ou tomar um lugar coberto Que possa andar no final de semana Bom, certo? Família Mó H Sou vocalista da banda Mó H Os moradores aqui de Itaquera Também tenho o programa dos Alves Boas, certo? Estou aqui somando com o pessoal A LTV, Itaquera O programa está representando também Tudo que tem para somar aqui na área A gente, tipo, o defa a gente está fazendo E bom, para quem já está ligado um pouco da caminhada aqui na praça da estação Aqui era uma praça, certo? Que antigamente, depois que o trem mudou de ir Foi para a estação de Ombosca Era a antiga estação de Itaquera Por isso que mudaram a estação De bom tempo abandonado E a gente no skate tem aqui Tem a pista de skate lá na Jaca Pesco Que é o lugar que a gente precisava treinar E está se dedicando para o esporte De onde saem vários nomes Tipo, Fábio Castilho Galber Marques Marcelo Breck Os nomes de skate aqui que estão indo para fora Estão representando o país, tá ligado? E de um tempo para cá A prefeitura fez essa praça Que para a gente é tipo um sonho Para quem anda do skate Tipo, que nem sei para Barcelona Só que é do lado de Carlos, tá ligado? Então, o que a gente prega aqui, mano? Primeiro de tudo Que o skate mostra que Você tem que dar um valor para o pico Que a gente nunca teve A galera era mais velha Anos 90 A gente batalhou muito para ter um espaço desse, tá ligado? E a gente sabe que não é fácil Mas, pelo outro lado também O skate sempre teve aquele ligamento Ligamento não Sempre teve aquela visão dos outros Ligado com marginalização Com drogas, essas paradas E estamos aqui para mostrar justamente o contrário, tá ligado? Porque o skate é esporte A cultura é lazer O clipe da gente também Inclusive está para estrear agora na MTV Está para entrar em alguns canais também A proposta totalmente voltada para o skate A gente fez aqui na praça também Que é um segundo artes, tá ligado? Que nem eu disse Tem uma outra proposta de fazer um outro evento agora em julho Nas férias para a molecada Parceria com a prefeitura também Bom, e que nem a música do clipe fala Esse peça foi coragem Que é mais ou menos Às vezes eu paro para pensar o que a vida me traz No fundo, no fundo, ela me satisfaz Tem as coisas boas e ruins Tudo alternadamente As horas erradas confundem a minha mente Mas mostra os caminhos que se devem seguir Esconde os buracos que se possam cair Para prosseguir se desistir E ver que a rara é normal Que para ganhar também se perde É a ordem natural Em frente às barreiras de cabeça erguida E caia os obstáculos impostos pela própria vida De um jeito que você vai conquistar a sua liberdade Para isso é necessário Esperança, fé e coragem Paz, rapaziada Quem quiser colar Certo, só encostar aqui Do lado da estação do Bosco do Trem Do lado da estação do Metrinho de Itaquera também E é nóis, mano Para todo mundo ser bem recebido Mó galera Você vê que o barato é tipo Tanto para os skatistas Quanto para o pessoal Tipo O tio-tio Para a vovó Para a criança E é isso aí Vamos preservar Ficaram Jogar lixo no chão E se unir Taquera não é só Teberando a Copa do Mundo não É bisquente também Paz Salve rapaz Aqui Lobão Família Moagá Tamo junto e conectado TV Itaquera É nóis Zona Leste Nada a lado até o fim Tamo junto Paz No Brasil Salve salve Quem quiser conhecer O pouco do nosso trabalho Bom Meu Facebook Tá lá Facebook Barra Lobão SKT Oficial Tem o do nosso programa Também Tamo conectado Junto com os caras Pra poder estar somando Abusar dos boards Certo Oficial Também no final Banda Moagá Oficial Final também E através do Facebook Das redes sociais Tem Twitter Tem o MySpace MySpace.com Barra Banda Moagá Tamo aí É CDzinho novo Agora nas pistas Participação de Sepultura Rizeó Tiroana Raja de Santos Conexão Baixada Entre outros Tamo agora preparando Um novo material também Segundo semestre Tamo chegando fortemente A proposta no skate de rua Tamo junto Rapaziada Que maldade Que vontade de viver O tempo nem parou Nem parará jamais A gente se vai Se vai Se vai Até que um dia A vida se esvazia E a gente desperta E cai É Ê 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